100% Dá pra dar reflete, dá pra dar reflete, dá pra dar reflete, dá pra dar reflete Foda-se Ninguém falou nada, cara, ninguém falou nada, gente! Eu não sabia, não sei o que espanhol é, porra Não sei, não sei É assim que joga de férias, porra! Primeira férias de cria! Como que você consegue ficar negativo de Malkype?